Eu sou um homem sincero, eu sou um homem sincero, de onde cresce a palma, e antes de morrer eu quero, jogando meus versos da alma. Eu venho de todo lado, para todo lado eu vou, a arte eu sou, entre as artes, nas montanhas monte eu sou, eu sei nomes estranhos, das ervas e flores, e de enganos mortais, e de dores sublimes. Eu vi na noite escura, chover na minha cabeça, os raios de lume pura, da beleza divina. Asas nascer, vi nos ombros, das mulheres bonitas, e sair dos escombros, voando as borboletas. Vi um homem viver, com um punhal de lado, sem nunca dizer o nome daquela que o matou. Rápida, como um reflexo, duas vezes vi a alma, duas vezes, quando o pobre velho morreu, quando ela me despediu. Eu tremia uma vez, na grade, na entrada da vinha, quando a abelha bárbara mordeu na testa da minha menina. Apreciei uma vez, de tanta sorte, que eu gozei, qual nunca, quando a sentença da minha morte. Leu o prefeito chorando. Ouço um suspiro, através das terras e do mar. E não é um suspiro, é que o meu filho vai acordar. Se eles dizem que do joalheiro, pegue a joia melhor, leva um amigo sincero, e põe de lado o amor. Eu vi a águia ferida, voar para o céu sereno, e morrer no seu covil, a cobra do veneno. Eu sei bem que, quando o mundo cede lívido ao descanso, sobre o silêncio profundo, murmura o riacho manso. Eu coloquei a mão ousada, de horror e júbilo, ererta, sobre a estrela apagada, que caiu em frente à minha porta. Escondido no meu peito bravo, a pena que não magoe, o filho de um povo escravo, viva por ele, cala-te e morre. Tudo é lindo e constante, tudo é música e razão, e tudo, como diamante, antes da luz, é carvão. Eu sei que o tolo se enterra, com grande luxo e com grande choro, e que não há fruta na terra, como a do campo. Eu calo, eu entendo, e eu saio. A pompa do rimador, pendurado numa árvore murcha, minha muceta de médico. José Marte José Marte